Nós ouvimos bastante dicas e em alguns momentos ouvimos sobre o óleo de linhaça. Doutor, eu queria que o senhor explicasse pra gente quais são as características do óleo de linhaça, por que ele é tão importante, no que ele ajuda, contar um pouquinho mais pra gente das propriedades dele. Veja bem, eu uso a semente da linhaça, é a mesma coisa, não é? Não, a semente da linhaça tem um pouco dos princípios ativos, mas o óleo, ele é extraído a frio, a concentração de princípios ativos no óleo de linhaça são muito maiores. Então, se eu uso a linhaça, eu uso pra melhorar o peristaltismo e pra ajudar também a reduzir toxinas e reduzir açúcar e proteínas, excesso de gorduras, no caso, a semente da linhaça. Mas, o óleo de linhaça extraído a frio, ele tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, ele é anti-inflamatório, anti-cancerígeno, evita o câncer de próstata no homem, o câncer de mama na mulher. Mas nós usamos também, fora isso, como fitoquímico, ele vai estimular os receptores hormonais na mulher. Quer dizer que se o homem tomar, ele vai ficar afeminado, nenhum problema, né? Nós temos receptores de estrogênio também, só que como ele é natural, ele não vai modificar. Na mulher, ele vai incentivar a produção, no homem não. No homem, se ele não puder aumentar o estrogênio, como ele não vai fazer isso, ele vai ajudar como anti-inflamatório. Então, ele modula os hormônios da mulher, ele ajuda a frear o envelhecimento. E nós usamos também doenças degenerativas, como o lupo. O lupo é uma doença degenerativa e o óleo de linhaça é excelente, pelo alto grau de fitoquímicos e anti-inflamatórios. Então, vamos lá.